Hoje são muitas criançadas, muitas garotadas, a qual eu tenho uma admiração muito grande pelos chamados fogueiros do meu país. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá